Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Peraí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A NET Store vai te salvar nessa daí com o Upgrade, que é o seguinte, você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pé na porta, fechou? Então corre lá, NET Store, melhor loja de skins do Brasil. Ó, dois dominando o fundo aqui da Ipão, vamos de costas aqui, é round de pistas, mas pode ter, olha. Qual que é o gap? O gap é a varanda. Polou o contato, mas abre duro. Ô, gente, eu tô pirando tudo. Meu Deus do céu, cara, eu sou muito ruim! Ô, essa USP não pega tiro, não? Meu Jesus, boa! Olha lá, Zê, olha lá, opa, guardão. Boa! Boa! Vamos lá, rapaziada, vamos forçar aquele scoutzinho aqui, picar meio, tá ligado? A chance de ter um cara no meio é grande. Eu acho que o cara vai trabalhar pro meio agora, aquele dominiozinho varanda daquele jeito. Então os caras perderam o pistol, tá ligado? Normalmente quem perde o pistol, já sabe, né? Olha. Não viu ninguém. Smoke top mid aí foi boa. Olha eles. Ó, o cara foi escuro alto. Ele rushou lá, beleza, não tem ninguém pro... Ó, mano, a chance de ser pro meio é grande. Não tem como vir meio, só tem como vir fundo. Deve estar todo mundo parado na base. Rusha lá, vai lá, vou pegar top mid. Bang game. Vai, vamos comer eles, rapaziada. Tá todo mundo pro carro aqui parado. Valei? Nossa senhora, parece que eu nunca adorei isso. Pô, aí ó, que time máximo, que Selesovski. Eu adoro isso. Tropa aí, cê, agora que é perfeito. Deixa a mina bem aqui, olha. Aqui, ó. Ó, tá rolando um pagodão no fundo. Beleza, pegamos de grave, viu? É ali, olha. Deixa a mina ali, ó. É só deixar a mina parada ali. Ó, C4 foi lá, rapaziada. Eu vou chegar somando. Chegar somando com o Gusto Souza. Já matou todo mundo, vou bagatear as dele pra não chegar ele, tá ligado? Beleza. Vamos lá, tua vizinha, pra anular os caras. Daquele jeitão. Se o cara estiver aqui, vai tomar aquela molotov gostosa. Opa. Tá ligeiro, porque esse camarada, ele não quer jogar. Ele pode estar até na porta, ele pode estar na volta varanda, pode estar B, pode estar em qualquer lugar. Várias opções. Tá ligado? Ah lá, deu a volta. Sempre tem um camarada que não joga com o time por nada. Aqui, ó. Passei. Respalta favorável pra B, mano. Vamos dar aquele pique de AWP aqui. É B, é B. Ajuda aqui, Zé. Tem um B aqui. Regou! Arregou! Arregou! Cheguei, Zé. Nossa! Pega a minha AWP ali, Zé. Aqui é na IP. Ô, aí, rapaziada. Olha, sabe qual que foi o erro da galera aqui nesse rush? Nada não, Tarou, mas eu tô rushando, viu? Vou rushar à vontade, faz o que você quiser, irmão. Aqui tem regra, não. Tropa, é o seguinte. Se os moleques tivessem comido junto, eles teriam ganhado, tá ligado? Só que veio um por um. Por isso que morreu. Ó, o cara rushou lá, pegou todo mundo de lado. Leão pra c... Bora, eu vou rushar aqui, né? Ele rusha lá, eu rusho aqui daqui, não é? Não tem como dar errado, não. Olha lá, ó. Coisa linda, coisa linda. O outro cara tá pro escuro baixo. Sempre tem uns erros aqui, tá atrasado. Olha lá, ó. Relaxa, eu dou firme, eu dou firme. É, dando que você consegue. Ó, eu vou pela varanda agora, porque os caras estão todos enrolados naquele carro ali, mano. E eu quero participar do pagode. Vamos passar o rushou escuro por cima. Então, a chance de ter alguém aqui é grande. Aqui, ó, pode vir um cara no top mid. Vamos mirar aqui. Deixa o time lá, olha. Olha como é que ele abriu pra varanda, vi. Eu achei que ele ia rasgar, mano. Poxa, escuro baixo aqui, né, mano? Tá chamando. Caramba, é o globo mais esquisito. Tem cara aqui na base. Ô, Zé, vou ter que buscar, Belão. Ah, Belão, você tá tirando a favela, hein, Zé. Ó. Tem que buscar, rapaziada. Se não buscar, os caras não vêm, não, só. Mostra aí, fala, os caras podem estar aqui. Ô, Pedrão, valeu pelos prime, cara. Tamo junto, cara. Muito obrigado. Você é... Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Só me ignora no YouTube? Oxi, velho. Não, você tá querendo fazer eu me sentir mal? Sério mesmo, isso? Eu percebi isso? Você tá querendo jogar na minha mente? Entrar no meu psicológico? Fazer eu me sentir mal? Me sentir uma pessoa cruel? Não, demorou, Zé. Demorou, mano. Demorou, então. Demorou. Quando você casar, mano. Você vai ver o que eu vou fazer no seu casamento. Ele tá no escuro aqui, mano. Ah, ele tá mesmo. Desceu o escuro baixo. Relaxa, você desce aqui. Ele vai se trefar, tá? Olha lá. Aba, 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 que assim. Ai, meu Deus do céu. Como é que mais torta que meu olho, Zé? Vou dar aquele pique. Oxi, oxi. O que é essa, velho? Oxi. É o Goku, meu filho. Dragon Ball. Nossa, será que eu tirei a mira? Ai, eu dei, eu dei, eu dei, eu dei. Quem deu? Quem deu, deu. Quem não deu, não deu. Eu dei. Nossa, eu vou dar nessa varanda aqui, mano. Bora. Ó, que delícia. Eu tô dando. Pô, Zé. É nóis, é nóis, é nóis. Nú, Zé. Aqui eu dou. Nossa, rasgou, rasgou. Rasgou o gosto. Se liga, o camarada não vai vir fundo todo mundo. Olha o Zé Ruelo da vara daqui, tropa. Moleque doido. Sempre tem o Lurk. E aqui, ó, os caras vão voltar, tá? Os caras vão voltar, eu conheço. Tá na funda aí. Tá faleza, Master. Mais um, tá na funda aí. Colado na esmota aí. Come ele, gostoso. Ó, Zé. Olha, o parça do Ruxo, olha lá, hein, tropa. Ruxo, Ruxo, curubasquim, Ruxo, curubasquim, curubasquim. Que o de graça, que o de graça. 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 Eu tô ligado, mas a C4 tava pro fundo. É, Belo, chora. Rapaziada, as pessoas que tem estrabismo, eu não sei se todas são assim, mas muitas pessoas que tem estrabismo conseguem trocar o olho. Quando eu estou focado com o meu olho direito, esse olho tá correto e esse tá torto. Daí eu consigo trocar. Esse olho agora está correto, pois eu estou focando com esse olho e esse olho está torto. Entendeu? Eu consigo ficar trocando assim, olha. Um, 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 um. Dói, dói um pouco. Incomoda um pouco. Ah, Zé, não, não. Pra cima eu devo cu. Vou se buar, vou se buar. Aqui, ó. Aqui eu dou. Nossa, C4 tá na B. Vamos chegar somando, né, tropa? Olha lá, o minimapa é importante, rapaziada. Presta atenção. Oh, meu Deus do céu, gente. Tá rolando um pagode no meio. Eu vou chegar somando. Eu vou somar, vou somar. Come smoke, come smoke. Vou bagar, vai lá, vai. Come smoke, come smoke. O outro cara tá vindo no fundo aqui, olha. Ele é cretino, mas eu gosto dele. Olha lá, ó. Esse aqui é um off-ingle, rapaziada. Aqui não tem como morrer, não, mano. Se o cara abrir ali, eu vou dar firme. Eu não tomo aqui, tá ligado? Se liga. Um. Dois. Ele tá chitado, esse moleque. Esse moleque tá chitado, mano. Tava no p*** amigo, c***o. Esse bloco mesmo, pulou a caixa. Vai aí, vai aí, filela. Não, sem porra, filela. Eu ganhei tiro, filela. Come esse smoke, come esse smoke. Vai, filela. Boa, filela. Aí, ó. Rapaziada, ó. A regra é básica, mano. O cara pega uma AWP no 1x1. Sabendo que onde é que o inimigo tá, é porque ele é horroroso. Puxa fundo, puxa fundo, puxa fundo, puxa fundo. Volta aí o Hug. Pô, rapaziada, deixa o time dominar agora. Vou beitar tudo aqui, tá ligado? Na quenal em pão, deixa o parceiro ir. Agora eu vou tentar pegar pelas costas, porque esse pô, tô lá no meio, olha. Olha aí. Olha o kill de graça, olha o kill de graça. Olha o killzinho de graça que eu vou pegar na varanda. Morreu. Vou pegar no meio agora. Olha o killzinho de graça. Falei? De graça. Eu não errei. Vou de faca na mão, então. É no meio ali, Zé. Vê só a cabeça. Ficou da posição. Agora fica ligado os caras pra ter ruchado costas, né? A chance de ter escuro aqui é muito grande. Olha a tropa. Olha lá, olha lá. Eu escutei o cara aqui. E tá os dois lá, tá os dois lá. Tropa! Olha como é que ganha o clutch. Então, rapaziada, esse aí é o tapa-vesgo. Consiste em você mirar no cara e olhar pra outro lugar, entendeu? Tchau. Tchau. Não, não.